Tortas fritas com molho de mesas poliglotas Frutas apimentadas com salgadinhos de besouro jupiteriano Minha nossa, mas o que é isso? Parece até aquelas pedras que eu usei para fazer um foguete para sorvetria há bilhões de anos atrás Isso são queijos. O senhor gostaria de uma amostra grátis? Amostra grátis? Mas eu já fiz a prova de matemática durante o meu almoço Só ficou faltando eu colocar cimento no meu café Eu não entendi uma palavra do que o senhor disse Só o patolino pode decifrar o código para ganhar um travesseiro sabor limão Eu vou tentar perguntar novamente. O senhor vai querer uma amostra grátis de queijo? Depende. Quantos piolhos se casaram com baratas durante a prova de matemática? Se foram dois bilhões, eu posso comprar uma televisão Minha nossa, acho que eu nunca escutei alguém dizer tanta besteira em toda a minha vida Eu já, quando o patolino fez o discurso no casamento da minha prima Dolores com um abajur Até oferecendo amostras grátis a pessoa consegue se aborrecer hoje em dia Puta que pariu Aproveite 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 Aproveite